Se você quer saber quantos você gastar pra pegar a nova Scarelli, vem comigo que nesse vídeo eu te conto. Se você quer pegar a Scarelli e não tem dinheiro suficiente pra isso, primeiro comentário fixado, você pode concorrer a mais de 20 mil. Vamos começar a open case aqui na conta do Eric. Mais uma vez, esse carrinho aqui que pegou foi nóis, tá mano? Esse carrinho aqui que pegou foi nóis, mano. Então, ó, vamos começar aqui rodando na caixazinha da Scarelli, meu parceiro. Olha, pegando a Scarelli com 10 UC, ó, 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 ó. Nunca nem vi, ó. Isso aqui eu acho que é moeda, né? Vamos ver como é que funciona a caixa, mano? Vamos ver como é que funciona a caixa, ver recompensas. Ó. Então, vamos dar uma mostrada aqui. A Scarelli é essa daqui, rapaziada, bacaninha demais. A roupa é essa daqui, ó. Ó, a gente tem outra roupa. Essa roupa aqui, ó. Essa roupa aqui é antiga no PUBG, tá? Essa roupa aqui é antiga no PUBG, pô. É antigazinha no PUBG por aqui, tá? Então, mano, ó, a gente com as moedas consegue comprar a arma, 300 moedinhas, 90 moedas ali. A gente consegue comprar um material, tá, mano? Então, é basicamente o mesmo evento ali da M4 do Guru, tá? O mesmo eventozinho não muda nada, mano. Então, vamos começar a rodar aqui pra ver quantos UC, mais ou menos, vocês vão precisar pra gastar aqui pra pegar a Scarelli, beleza? Primeira rodadazinha de 10 agora, meu parceiro. Bora! Poxa, não tem animação não a caixa não, meu parceiro? A caixa não tem animação não, hein, tropa? É no seco mesmo, tá? Ó lá! Não tem animação não, pô. Que caixa falida essa daqui, véi. Bora! Pô, tá vindo muita tinta, tá? Não tem animação, véi. A animação é essa aí, ó. O material, ó, já deu bom, hein? Já deu bom, meu parceiro. O materialzinho já tá na conta. Fala do pai. Fala do pai. Bora! Granadinha já veio também, tá? Granadinha tá na mão. Tá na mão, tá na mão, tá na mão. Já tomo com 70 moedas, tá? 70 moedinhas. E aí, ó. Bora! Chama, meu parceiro. Ô, vê um pet cabra ali que eu não sei nem o que é, mano. Vê um pet cabra ali que eu não sei nem o que é. O que é isso, cara? O que é que é esse pet cabra aí, mano? Opa! Outro material já. Dois material já na conta já, meu parceiro. Panerinha aí, ó. Dois material na conta. Bora! Bora, meu parceiro. Pô, a gente não viu isso aqui, tá? 20 moedinhas aqui. Vamos ver a recompensa desse negócio aqui também que eu não vi. Isso aqui é um negócio de mochila, né? Moldura também, ó. Moldurazinha. 120 o C aqui é 70 moedas. E 200 rodadas aqui é 100 moedas. A gente já tá com 130, tá, mano? 130 e 100 rodadas. Bora! Bora, meu parceiro. Vamos pular uma animação pra ver? Ó, a gente já pegou aqui. 230, então tá faltando 70 moedinhas, tá? Não tá tão difícil, mano. Daqui não. Daqui é o 3X, velho. 3X não. É isso aqui que nós quer. Bora, meu parceiro. É isso aqui que nós quer. Faltou 50 moedinhas, tá? Vai dar bom, vai dar bom. Faziada, deixa o likezão aí, hein? Ó, peguei um Molotov. Molotov Nation. Molotov Nation. Tá faltando 30 moedas, mano. Já estamos com 150 rodadas. Bora! Nossa, meu parceiro. Ó, mais 20 moedinhas, tá? 20 não, 18. Peguei uma cabecinha do traje ali, ó. Cabecinha do traje ali. Boa demais. Tá faltando 10 moedas, mano. 10 moedinhas. Só mais uma. Mais uma, vem. Pronto, GG. Conseguimos pegar a Scarelli. Eu acho que o Eric não vai rodar mais não, tá? Fala aí, Eric. Tu vai rodar mais. Acho que ele não vai rodar mais. Então, mano, ó. A gente gastou 10k. Como eu falei, tá? Exatamente 10k. Pra pegar com as moedas, tá? 10k. Como eu falei, basicamente, ali. Se vocês tiverem sorte, você pode gastar menos do que isso, tá? Vocês podem gastar ali uns 9k. Ou se vocês podem ter mais azar do que eu e gastar uns 12 ali. Tá ligado? Então, vai ser mais ou menos aí de 9k pra 12.000 C pra vocês pegarem a Scarelli. Pô, Eric. Pode resgatar aqui, mano. Scarelezinha. A gente pegou dois material, véi. Dá pra colocar rambão ali na mensagem, como tu falou. Rapaziada, lembrando que não vai rodar mais três contas, tá, mano? Pegar aqui a Scarelli, ó. Pro Eric. Top demais, meu parceiro. Scarelezinha. Tá na mão. GG demais. Então, conta do Eric aí já tá aqui, ó. Scarelezinha na mão, ó, meu parceiro. Aqui a braba, ó. Fala dela. Fala dela. Fala dela. Bom, rapaziada, pra quem quer ter uma base ali de quantos você rodar, é de 9.000 C até uns 11.000 ali, tá? Então, é nessa média aí pra vocês pegarem com as moedas. Claro que vocês podem pegar ali mais barato se você conseguir pegar rodando, mas tá bem difícil ali. Eu vi várias open keys, quase ninguém pegou ela rodando. Então, vocês podem ter uma média aí de gastar ali uns 10kzinhos pra pegar a nova Scarelli, beleza? Se vocês quiserem comprar o C, rapaziada, vão lá no Instagram ali, a gente consegue vender o C barato pra vocês. E quem quiser ali concorrer a mais de 20.000 C por menos de 3 centavos, primeiro comentário fixado. Quem não tem dinheiro aqui pra fazer os open keys, vocês podem ali concorrer a mais de 20.000 C, tá? Então, muito obrigado a todo mundo. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.